Mulher, vai custar pra parir? Bota não parir, bota bota ovo! Misericórdia! Eita, se nascer um vai se chamar Pedro I, nascer dois, Pedro II. Ai, que saudade do meu outro macho! E se nascer dez, eu vou-me embora. Nasceu, foi? Nasceu, nasceu! Mas Gordi, nasceram tudo com a cara do parir! Eu, Margotododio, é tudo minha cara! Vem cá, minhas crias, venha! Que lindo! Eita, quase beijo com o desse! Mulher, bora fazer mais! Pare, seu safado! Que chuchuca! Que cutucada não que é essa? Ai, minha chibica! Que jacho é isso? Ai, meu bico! Inge! Tô com fome! Hum, pera aí! Hum, algo de errado não está certo! Tô com fome! Eita, bobeca da peste! Agora lascou! Ei! Que desgraça é essa? É sua cara, não tá vendo? Por acaso tá me chifrando, rapariga? Me respeite, tu foi meu primeiro namorado! Trambiqueira! Maloqueira! Bota o chifre mesmo, bota o mesmo! Pega fogo, cabarelo! Sabe o que você é, sabe? O que, o que, o que? Kinga! Eu, Kinga! Tome seu viado! Vá se lascar! Bem que manhinha disse que essa pata é cobra! Melco pra você! Sim! Bora, minhas cria! Bora cobrar pensão dos seus outros pais! Acordem, Kingas! As preguiçosas! Se deixar dorme o dia todo! Bora trabalhar! Viado! Hoje eu tava afim de dar umas acasaladas! Mas aqui só tem galinha feia que só urubu! Até minha cloaca é mais bonita! Cucu, cucu! Olha o programa, olha o programa! Das minuto é cinco caroço de milho! Oh! É das boas! Olha o programa, olha o programa! Eu sou limpinha! Tô começando a carreira agora! Quem vai querer? Gostoso! Ai, o milho caiu! Vou apanhar! É hoje! Ei, faz de graça! Hein? Faz! De graça ao caralho! Vai se lascar! Ah! Tarado! Tarado! Abre! Abre! Oh, meu Deus! Tarado! Ah! Ei! Ei, Blanquinha! Cadê você? Eu tava brincando! Eu vou pagar! Olha o aqui! Eita, eita! É hoje que eu acasalo! Quanto é que tá o programar? Só cinco caroço de milho! Mas eu posso te dar amor! Amor não é seu pochão! Viado! Eita, que eu sou muito macho! E tô solteiro! Quem vai querer? Macho? Solteiro? Eu quero! Ei, gostoso! Ei, delícia! Sou safadão! Pra esse eu dava, que delícia! Eita, que gostoso! Eu vou dizer que sou virgem! Ei, Juliana! Fiquei sabendo que tu gosta de um milho! Eu gosto sim! Quanto mais grosso, melhor! Ah! Eu vou comer tudo, viu? Só você me dá uma chupada! Então, turma! Eita, que eu tô doido! Irmãinha, eu desencalhei! Juliana, tu quer namorar com eu? Eu quero sim! Eu nunca vou te deixar! Só é macho, uso bobo! Eu adoro um galo megão! Ah! Já quero! Bora casar e ter um monte de bruguelinho! Oxe! Ei, bora rochar mais eu! Tchutcha! Tchutchutcha! Bora! Ah! Elzinha! Sou difícil, quero não! Ah! Até parece uma rapariga dessa, chibateira, quenga, safada, piranha! Bora! Ai, que gostoso! E aí, galinha, me dá o seu telefone! Sai pra lá, safado, não te dou meu telefone! Eita, que eu tô doido pra dar uma casalada! Eu tenho dinheiro, tu quer ir pra minha casa? Tu falou dinheiro, vamos dar uma chumbregada! Vamos dar uma chumbregada! Vamos dar uma chumbregada! Tu falou dinheiro, vamos dar uma chumbregada! Vamos dar uma chumbregada! Vamos dar uma chumbregada! Tu falou dinheiro, vamos dar uma chumbregada! Sai da frente, peruas! Vou tirar satisfação! Ei, tu não falou que ia namorar com eu? É o quê? Eu nunca disse isso! Hã? Ninguém te quer não, Zé Droguinha! Parece um urubu depenado! Que isso é um urubu depenado! Que isso é um urubu depenado! Parece mesmo! Urubu é tu! Vem a minha hora de porrada, seu vinhado! Venha! Pera aí! Fica aí, Patrícia! É Juliana! Toma no olho! Toma no pé do ouvido! Toma no bico! Toma! Misericórdia, socorro! Ai! Ai! Ai, meu osso! Arrasou gostoso! Bata mais nele! Ah! Que isso? Esse safado é casado! E tem um monte de bruguelo! E aí, Branquinha! Hum, hum, hum! Me dá uma chupadinha! Chupe isso, vinhado! Ah! Ei, João! Tava brincando! Eu te amo! Hã? Mentirosa! Ai, que pele gostosa e macia! Obrigado! Bora dar umas cutucadas, bora! Peraí, gato! Deixa eu ver se vem, gente! Ah! Ai, que dor na costa! Chega pra descer isso! Ai, que dor nos osso! Ai! E desde quando invertebrado tem osso? Vem aqui, gostoso! Me dá uns amassos! Só se for agora! Ai, que delícia! Ai, vigente! O homem... Bateu! Em minha... Porta! E eu... Ah! Eles estavam acasalando! Bora fazer igual! Mas eu fico de quarto primeiro! Fechou! Ai, vai com tudo! Ai! Que delícia! Ai! Que gostoso! Ai! Adoro! Ai! Quero mais! Ai! Eita! Socorro! Socorro! Ai, minha chapinha! Eu fiz hoje! Ai, pra mim! Calma, amor! Ai, pelo menos já lavou o fubico, amor! Eu passei com a toalha do cabeleireiro! E vocês tragam minha chapinha! Calma! Ai, ai, ai! Oxe! Ninguém tem paciência comigo! Eu vou contar pra manhinha! Volta aqui, flor! O que é? Mãe! Ele me bateu! Me focou! Queira me matar fogado! E me chamou de filho de rapariga! Ah! Rapariga, eu? Vem aqui! Toma! 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 Ai! Viu? Vem a cachaceira! Vem a fuleira! Eu vou contar pra manhinha! Mãinha! Mãinha! Eu já falei quantas vezes que não tenho dinheiro! A bruxa dos 71 me chamou de filho de quem que me bateu! Hum! É o quê? Ah, pois eu vou tirar satisfação é agora! Eu quero ver ela falar isso bem na minha cara! Vem aqui! Toma! 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 Por acaso bate no seu filho pra você bater no meu? Achando ruim! Vem a meia hora de porrada! Eita barraco! Adoro! Toma no olho! Toma na venta! Toma no pé no ouvido! Ei, mundiça! A pessoa nem pode mais cochilar em paz! Não briguem! Se matem! Quem começou? Essa fuxiqueira que começou! Repita isso se for galinha! Fuxiqueira! A senhora é galinha mesmo! E ainda roubou meu macho esse safado! Roubei mesmo! É doja! Vamos tesouro! Não se misture com essa gentalha! Ai, hoje eu acordei tão gata que quando fui bocejar miei! Miau! Ai, que bicha bonita eu sou! Eu mesma me pegaria! Ai, que bafo de boca! Ai, que medo! Olá, gostoso! Ai, o que tu queres, gata? Eu quero um beijo! Ai, Deus que me libre! Com essa boca cheia de herpes sua! Me chama de batom e me passa na boca! Ai! Essa boca só beija! Ou também faz estrago! Ai, para! Vou chamar a manhinha! Vem cá, gostosão! Me passa um WhatsApp! Vem cá, filho do grango! Manhinha! Manhinha! Me acuda! O meu nome é Ana! Prazer! Adoro cana! O meu filho se calhou, foi? Esse meu filho é macho! Eu queria chupar a língua dele! Mas parece que esse bambu é vinhado! Ele não é vinhado não! Ele é tímido! Vai lá perguntar se não é! Por acaso tu é vinhado? Ai, não! Eu sou muito macho! Com M maiúsculo! Eu não disse! Eu não disse! Então bora pro mato, bora! Pro mato? Fazer o quê? Meu filho, tu é besta ou se faz? É que hoje não estou disposta! Ei, tá disposto! Vá pimbar que eu quero netos! A minha raba tá piscando! Marmãinha! Meu filho, tu é frouxo, é? Diga alguma coisa! Deixa eu respirar, é difícil! Alguma coisa! O Quash Minoturn! Vou casar! Ter filho! O cachorro e dois gatos! Tá doida! Bora se o bregar no mato agora! Ai, que delícia! Tô louca pra ver a tchula! Vai ver nada, bandida! Me me lê de bosta! Toma essa lambida, hein? Ai, que nojeira! Cadê tuis? Gostoso! A besta da véia! Essa filha de rapariga, filha do cabrô que estragou minha make! Agora quero ver a tchula! Que troço pequeno da pesteense! Quero mais não! Perreira estrada fora, eu vou bem sozinha! Rouba as calcinha da minha vizinha! Chama as porquinha! As rabudinha! Que tá no grau, tá no grau, tá no grau, grau, grau! Chama as leitoa! Salvei as boas! Peppa Pig, saia daqui! Inhae, gata! How are you? How are you? Vai tomar no seu cu! É isso aí! Bota e pôr cano neles! O que tem nessa cesta aí é com os cuis! O que tem nessa cesta aí? É bocotô? Aqui dentro tem um monte de calcinha com roubei! Mas tem um monte que tá cagado! Agora tô indo lavar pra depois vender na feira! Ei, gata! Nós te ajuda a lavar! É o quê? Ajuda eu? Ninguém quer, né? Seus vadio! Não gostamos de trabalhar, trabalhar, trabalhar! Nós só gostamos de invadiar, bora invadiar! Ai! Ai, o que é aquilo? Que delícia! Eu vou comer os três! Ah! Quem vai me defender? Ah! Nossa, que não é! Corra, bexiga na gata! Corra, desgraça! Ah! O novo! Vem aqui, delícia! Ei, não corra, não! Ai, misericórdia! Eu vou me esconder na casa da fé! Vou chegar primeiro! Vou de casa! É o negão, pode entrar! Ei, que velha safada só quer negão! É o negão aqui! Vem aqui, gostosinha! Eu acho que ele já foi! Agora vou me arrumar e ficar bicoportada pra vó me dar dinheiro! Entre! Pensa vó, me entender real como a senhora tá! Eu tô com fome! Quer dizer, eu tô esmurecida! Ô vó, que boca de priquita é essa? É pra poder te beijar melhor, minha filha! Ô vó, a senhora ainda pimba? Eu ainda pimbo sim, ó! Creu, 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 creu! Ô vó, aqui tem comida! Aqui tem comida sim, eu tô olhando pra ela! Vem aqui, gostadinha, vem aqui! Me ajuda! Me ajuda! Abra! Abra! Abra essa porta agora, filha do cabroco! Eu vou fazer o churrasco de novo! Abra! Abra! Toma no rabo! Oxe! Ai, ai, meu covo! Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Tô pegando fogo! Ai, meu coo! Ai, meu coo! Joga água! Ai, meu coo! Joga água! Ai, meu coo! Ai, meu coo! Que delícia! Com licença, tô passando! Ei, bambivinhado, espere eu! Olá, bebê! Hã? Eita, quem me deu piripaque no Chaves! Eita, bexiga da gata! Hã? Ai, meu cabelo hidratado e macio! Ai, minhas bochechas naturais sem botox! Eita, véi! Que coelhona é essa? Ai, minha rapa suculenta e sem estreia! Ai, meu peito empinado e sem silicone! Não repare que tu tava aí! Eita, meu padeciso! Coelha, me chama de capeta e deixa eu te possuir! Capeta! Eu sou a Bruna! Eu sou o Jão! Me joga no chão! Eita, que chuchuquinha! Ei, Jão! Será que eu posso te perguntar uma coisinha? Hã? Pode! Não é nada demais! Eu só queria saber qual é o tamanho da sua churula! Será que passa da média? Dois centímetros! Hã? Mas é grosso! Hã? 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 É grossinho, é grossinho! É! Ah, então tô doida pra dar uma chupadinha! Eita, que tá me dando curto-circuito! Hã? Deve ser grande! Já quero! Ai, coelha! Eu acho que eu vou desmaiar! Eu não quero um macho fraco, não! Eu adorei! Pena que só durou três segundos! Pelo menos deu pra tirar meu cabaço! Esse doido é maluco! Menina, lava essa chibica direito! Que hoje vai tá chovendo, macho! Ainda bem que já lavei a minha! Agora só falta dar uma broseada! Que urmachadora! Uma chibica broseada! Hã? Ai, como eu tô gostosa hoje! Um cabelo é um cabelo! E uma raba é uma raba! Tremo, treme, quico devagar! Ai! Passe só um pouquinho de farinha de trigo, viu? Não exagere! Agora do outro lado! Hoje eu quero uma make que me deixe bem menininha de família! E aí, como eu tô? Bem quenga! Ui, olha os machos! Chegou! Ei, o cabaré é ali! Bora! Ai, hoje tá lotado! Quanto mais macho, mais dinheiro! Ei, peraí! Pra entrar tem que pagar! Apresentamos as cavalas! Oi, meu nome é Ana! Adoro uma banana! Oi, meu nome é Clara! Adoro uma vara! E meu nome é Elizabeth! Pode vir os sete! Ui, eu quero essa! Gata, me chama de relógio e vem tirar meu atraso! Ai, que musculoso, menino! Já imagino o tamanho da tromba! O que você tem pra me dar? Muito amor! Amor num eixo bucho! Oxi, vem aqui, bebê! Eu te amo! Eu quero mais não! Prequito que pariu! Misericórdia! Alguém rouba! Me acorda! Hoje todo mundo se deu bem, né? Menos a Pabllo, bichinha! Todo mundo arrumou um cavalo, menos eu! Gente, bora arrumar um cavalo pra ela, bem graúdo! Ei, filho da peste! A minha amiga quer te conhecer! Ai, será que a sua amiga pode me emprestar um batom? Oi, eu sou a Pabllo! Não tenho brinquedo, mas tenho rabo! Oi, gata! Oi, bora pro mato! Bora pro salão de beleza fazer as unhas! Era uma vez um touro vinhado chamado Patrício! Além de vinhado, era maconheiro e adorava dar o fubico! Toda manhã saía de casa e ia dar aquela boa cheirada! Ai, é das boas! Mal podia ver os outros touros que já dizia... Ai, que saborosos! Oi, gatos! Pega meu contato! Aí dentro, vinhado! Ai, adoro! Me chama de galinha e quebra meu pescoço! E se quiser, chupa até os ossos! Patrício tinha uma plantação de maconha! Então sentava a sua raba e derra mais uma cheirada! Vou dar uma cheiradinha básica! Ai, tô louca! A mãe de Patrício se chamava Esmeralda! E como pode ver, era uma vaca! É o quê? Eu não sou vaca! Eu sou bezerra! Ela era muito preconceituosa! Seu sonho era que seu filho deixasse de ser pintosa! Filho, meu querido, meu amor! Quantas namoradinhas hoje você já arrumou! Deus que me diga, brimana! Eu gosto mesmo de banana! Sua mãe, inconformada, saiu toda descabriada! Ela realmente era uma vaca! É o quê? Já falei que sou bezerra, filho da peste! E esse vídeo vai acabar ao som de Touro Vitar! Sou Patrício, amor! Patrício, Mona Lisa, sobrenome do! Chama que eu vou! Tô louca, amor! Eita, bobo, e cada festa agora lascou! Sou Patrício, amor! Patrício, Mona Lisa, sobrenome do! Chama que eu vou! Tô louca, amor! Eita, bobo, e cada festa agora lascou! E aí, galinha, me dá o seu telefone! Sai pra lá, safado, não te dou meu telefone! Eita, que eu tô doido pra dar uma casalada! Eu tenho dinheiro, tu quer ir pra minha casa? Tu falou dinheiro, vamos dar uma chumbregada! Vamos dar uma chumbregada! Vem chapéuzinho, vem pro lobinho! Não lobo mau, lobo mau, lobo mau, mau, mau Quer me comer, que eu vou fazer! Alguém chame o Leonhador Vem chapéuzinho, vem pro lobinho! Não lobo mau, lobo mau, lobo mau, mau Mau, 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 mau Quer me comer, que eu vou fazer! Alguém chame o Leonhador Cavalazulala, bem-vindo ao Clube das Cavalazulala Se tu quiser entrar, primeiro vai pagar Bem-vindo ao Clube das Cavalaz, nós somos desafadas Cavalazulala